Além dos bloqueios em rodovias, olha só o que bolsonaristas inconformados com a eleição de domingo estão fazendo nesse dia. Aos gritos de eu autorizo, bolsonaristas lotam sede das Forças Armadas no Rio. Vestidos de verde e amarelo e segurando bandeiras do Brasil, os apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, carregam faixas pedindo intervenção militar. Eu fico perplexo com a alienação de tanta gente. Em pleno século XXI, será que essas pessoas sabem o que é uma ditadura militar? Será que elas imaginam como foi a ditadura militar aqui no Brasil? Olha só esse vídeo. Tortura, caçação e censura são fenômenos de ditadura. E, portanto, é um equívoco tentar um revisionismo histórico e dizer que não aconteceu o que todos vimos. Ninguém me contou, eu não estava lá. Você via corpos, cicatrizes, páginas em branco nos jornais e professores que tiveram que trabalhar no exterior. É uma experiência que ninguém deveria ter. Durante a ditadura, as liberdades mais simples, mais individuais, são suspensas. E, portanto, você se vê vigiado por todos os lados. Você se vê oprimido e pensando, por exemplo, devo fazer isso, posso fazer aquilo. Posso estudar? O professor Carlos Eduardo dá aula de psicologia, mas hoje vai ensinar história, porque ele viveu a história. Entrar a polícia aqui dentro e nos tirar de sala de aula, nós estávamos aqui num lugar de trabalho. Estamos na PUC de São Paulo. No dia 22 de setembro de 1977, na Casa do Conhecimento, a estupidez arrombou o portão. Do lado de fora, um protesto de alunos. Contra a ditadura, pediam democracia, anistia e uma constituição. Foi mobilizado? Dentro da PUC, aulas, provas, pesquisas. Tudo o que uma universidade faz. Um grupo grande de professores fazia uma reunião aqui. De repente, essa porta ali abriu e entrou um policial, a paisana, gritando que todos nós estávamos presos. Ele estava com um cacetete na mão, que ele fazia assim. E gritando que nós tínhamos que sair daqui. O chefe da invasão foi o coronel do exército, Erasmo Dias. Na época, secretário de segurança do estado de São Paulo. Uma das vozes da ditadura. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Ele começou a gritar e agitar o cacetete. Todo mundo em fila, todo mundo de mão dada. Eu me recordo de algumas pessoas que tiveram uma crise nervosa. Calma! Nós estamos fazendo prova de processo penal e eles empatem, empatem todo mundo? Calma! Amigo, foram os eco. É proibido falar aqui. É proibido falar aqui. É proibido falar. É proibido falar. Só quem fala aqui sou eu. É proibido falar. Ao ver 21 anos de ditadura, resumidos em três palavras e muita brutalidade, o professor volta no tempo. Você viu uma moça ali chorando e ele querendo resolver tudo com o jeito autoritário dele, gritando. E o megafone, né? O megafone. É muito assustador. Eu vi isso agora e eu me assustei. As imagens que impressionam o professor são fruto da coragem de um rapaz de 21 anos, que manteve a câmera firme no ombro em meio ao barulho de bombas e gritos. O que é isso que ele é aqui? Vai morar daqui! Vai morar daqui! Moacir Mendonça ficou. E assim, o jornalismo da Globo registrou as evidências de um regime brutal. Naquela época, a censura só permitiu que a Globo publicasse um pequeno texto sobre a invasão. Mas o material está preservado em nossos arquivos, para que a história possa ser contada. Eles iam para fazer o excesso, eles iam para se receber mesmo, sabe? Uma ação e um recado para aqueles que pensassem em fazer alguma coisa, enfim. O recado de que a tão sonhada Constituição teria que esperar. A PUC não esquece o que sofreu. A PUC São Paulo resistiu. A PUC São Paulo lembra. A gente via nossos alunos, que às vezes eram espancados, com lágrimas saindo dos olhos, seja porque eles estavam tristes, chorando, seja por causa do gás latimogêneo. Hoje o que dói são as lembranças. E os olhos continuam a lacrimejar. 45 anos depois da invasão da PUC, a pergunta se repete. Como o Brasil chegou a viver tempos tão absurdos? É preciso voltar um pouco mais, para o início de 1964. A posse na presidência da república do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. A principal defesa do indivíduo contra os abusos dos governantes é a Constituição. Durante a ditadura, o Brasil tinha uma, mas ela ficou esquecida na estante. A Constituição de 1967 foi escrita em gabinetes e imposta ao país de cima para baixo. Hoje, ela é um documento que comprova uma verdade histórica. Quando não são a voz do povo, essas letras já nascem mortas. Muita gente acha estranho, porque, afinal, se era uma ditadura, por que eles queriam manter uma Constituição? E isso, naturalmente, se deve a essa intenção de transparecer um regime democrático, que não era. Vivíamos sob um estado autoritário, porque, paralelamente à Constituição e acima dela, foram editados os famosos atos institucionais. Aqueles atos foram editados ao arrepio da Constituição e valiam. Na verdade, valiam pela força. Mandatos políticos são cassados. Ato institucional número 2. Ficam extintos os partidos políticos. Ficam extintos os partidos políticos. Fixada a eleição indireta. Desde quando a ditadura militar se instalou, era preciso lutar. Lutar pela liberdade. O que é discutível, em determinado momento, é se você precisa lutar de uma maneira, por exemplo, armada. Não é? É discutível esse caminho. Mas que é preciso lutar pacificamente contra governos autoritários, não há dúvida. E a sua história consagra. Esse clima permanente de tensão foi se agravando até chegar a um ponto culminante no dia 13 de dezembro de 1968. O presidente Costa Silva reuniu o Conselho de Segurança Nacional no Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro, para dar a cartada mais incisiva dele. O ato institucional número 5, que se tornou conhecido como o golpe dentro do golpe. O presidente da república, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos? O AI-5 deu ao governo militar poderes quase absolutos. O Congresso Nacional foi fechado naquele mesmo dia. O governo militar eliminou todas as liberdades. O governo tem poder para caçar, demitir, aposentar e remover os cidadãos. Em nome da segurança do Estado, estava suspensa a garantia de habeas corpus. Qualquer pessoa podia ser presa, sem necessidade de um mandado da justiça, sem direito a advogado, sem direito a nada. Quando cheguei no apartamento, eu e o meu companheiro, que a gente se aproximou de botar a mão na chave, era parecido que um monte de polícia dentro do apartamento. Rosalina tinha 26 anos e era militante da organização VAR Palmares, que defendia a luta armada contra o regime militar. Os agentes da ditadura queriam informações e não tinham limites. Meu filho estava no berço, aí eles pegaram o André, um deles pegou e levantou o André. E o André, no início, achou que era uma brincadeira, né? E eu estava presente ali, ele começou a rir, ele levou para a janela e disse, eu vou jogá-lo. Eu gritei, 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 não é? E o André começou a chorar muito, né? Porque ele me viu gritando e ele com ele na janela. Você achou que podia perder seu filho ali em algum momento? Achei, achei, claro que achei. O passado acompanha a Rosalina por toda parte. A professora doutora sobreviveu para contar a história de uma dor ainda maior. A perda do irmão Fernando, assassinado pelas forças de repressão e nunca mais encontrado. É desesperador, né? Essa situação do cara ter o poder de fazer qualquer coisa, né? Porque ele jamais seria punido, ele está ali para fazer isso, né? Os brasileiros, na época, não podiam saber desses horrores. Esse desconhecimento da realidade era obra de um outro instrumento da ditadura. A censura. Viver sob a proteção da Constituição de 88 nos faz pensar na censura como algo distante. É até difícil imaginar como é sentir medo nos mínimos gestos. Andar com a sensação de estar sendo vigiado. Depois de experimentar a liberdade, chegamos a um tempo em que é possível manifestar nossa opinião sobre tudo. Para muita gente ao mesmo tempo. Parar numa esquina e falar para o mundo inteiro, apertando um botão. Alguns até usam a internet para pedir a volta da censura. Esquecendo que a internet não existiria da forma como nós conhecemos se fosse censurada. Em outras partes do mundo, como na China ou na Rússia, as redes são controladas em grande escala ou nos mínimos detalhes. A liberdade de dizer o que nós queremos é fruto não só da tecnologia, mas principalmente da democracia. Eu sou professor universitário e os jovens de hoje, eles não têm noção do que nós passamos, não têm noção do passado. Então nós precisamos didaticamente explicar que eles vivem uma geração muito mais livre. Em que eles, inclusive, têm total liberdade de contrapor uma opinião do professor na sala de aula, sem nenhuma repressão. Tem todo o direito de expor a sua ideologia política. É dever de quem viveu, de quem não a viveu, mas conhece essa história, de denunciá-la para impedir que isso volte. O posto de uma ditadura chama-se Constituição Democrática. Declaro promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Se você gostou desse conteúdo, deixe um comentário no vídeo, deixe um joinha, compartilhe, se inscreva no meu canal e ative o sininho para que você possa ver os próximos vídeos. Abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto